Amor, gostoso, responde, poxa Marrento, gostoso, é minha fama que tu espalha Engraçado, né? Antes tu me desprezava Que bom que o mundo da volta Tive que mandar pra ela Ontem, apenas maori Hoje, preferido delas Ontem, apenas maori Hoje, preferido delas Essa profissão de DJ Rendeu várias pererecas Essa profissão de MC Rendeu várias pererecas Tem várias que vai comer ou confere Se tu não é uma delas Antes, apenas maori Hoje, preferido delas Essa profissão Rendeu várias pererecas Vou botar, tu vai gostar Não vai querer parar Vou divulgar que é pra tu Mãe do seu curso Mas eu vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem várias que ele comeu com fé Se tu não é uma delas Tem várias que o pai comeu com fé Se tu não é uma delas Antes, apenas maori Antes, apenas DJ Vou preferir, ferir, 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 ferido delas Tchau, tchau 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 Marrento gostoso É a fama que tu espalha Engraçado Antes tu me desprezava Que bom que o mundo da volta Te manda pra ela Apenas maori Hoje, preferido dela Hoje, apenas maori Hoje, preferido dela Essa profissão de DJ Rendeu várias pererecas Essa profissão de MC Rendeu várias pererecas Tem várias que o pai comeu com fé Se tu não é uma delas Hoje, apenas maori Hoje, preferido dela Essa profissão Rendeu várias pererecas Vou botar, tu vai gostar, não vai querer parar Vou devagar, que é pra tu ir no segundo Tem várias que ele comeu com fé Se tu não é uma delas Tem várias que o pai comeu com fé Se tu não é uma delas Apenas maori Apenas DJ Hoje, preferido, preferido, preferido dela